No episódio de hoje, vamos continuar a nossa trajetória aqui pela Grécia, conhecendo em detalhes a cidade de Atenas, ou melhor, o começo da cidade de Atenas, que hoje é a capital do país e no passado foi palco de importantes acontecimentos da história da humanidade e também da história do cristianismo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e continuo sempre buscando evidências que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada e também nos ajudem a entender a história da fé dos homens, a história do cristianismo. Não sai daí porque o nosso programa começa já já. Vamos guardar esse momento para sempre. Oh, que bom. Passou. Nossa, gente, mas passa assim com um tempo? Não, é, é misericórdia do Senhor. Nossa, eu tô muito nervosa, sério. Nossa, meu Deus, olha que eu já dirigi na minha vida. Mas assim... Não, eu vou falar pra você, eu tô suando e eu não tô nem dirigindo. Aproveitando que nós estamos em Atenas, eu quero contar algo muito interessante pra vocês sobre a mitologia grega. E nada melhor do que estar aqui na Acrópole em Atenas pra contar isso. Por toda a Grécia, existem muitas oliveiras em todas as cidades, pelas estradas, só que tem uma que é considerada muito especial e sagrada por conta da mitologia. Essa daqui atrás de mim é a que simboliza toda essa história. E diz a lenda que Zeus ofereceu uma competição entre Atena e Poseidon. Quem oferecesse o melhor presente aos habitantes, ganharia e daria o nome à cidade. Poseidon bateu seu tridente numa rocha e de lá começou a jorrar uma fonte de água salgada. Já Atena plantou uma oliveira com lindos frutos em seus galhos. A população observou esses dois presentes e falou, essa fonte de água salgada, que não é nada potável, não vai me trazer serventia nenhuma. Já a oliveira sim. E isso até os dias de hoje, realmente, porque a oliveira aqui é usada pra bastante coisa. E foi aí que se deu o nome da cidade de Atenas, por conta de Atena. Muito legal, né? E essa oliveira aqui, claro que não é a original de 2.500 anos atrás, como diz a lenda. Mas nesse lugar aqui na Acrópole sempre teve uma oliveira pra representar essa história. Interessante, não é mesmo? Não deixe de conhecer esse lugar aqui e tirar uma foto com essa oliveira, porque ela é bem bonita, viu? Eu te vejo no próximo episódio. Até mais! Esse prédio realmente tem muita história pra contar. Na verdade, a existência dele aqui data do quinto século antes de Cristo, quando Péricles, que era o administrador da cidade, resolveu fazer aqui em cima um monumento em homenagem à grande deusa Atena. O nome do monumento, paternon, que vem da palavra grega para virgem ou donzela. Havia toda uma ligação teológica entre esse termo e a própria deusa Atena, que fulgurantemente administrava ou governava o povo desde o alto da Acrópole. Como eu falei pra vocês num programa anterior, as cidades gregas, e com Atenas não foi diferente, geralmente começavam por um santuário que era fundado no alto de uma colina, e abaixo eles faziam depois a Ágora, quando a cidade se projetava. A bem da verdade, Atenas não era uma cidade tão numerosa como, por exemplo, era a cidade de Corinto. Aqui naquele tempo, havia pelo menos uns 20 mil habitantes, o que era, sim, uma cidade considerável para os padrões da época, mas não tão grande como outras metrópoles que foram existindo concomitantemente e um pouco depois. Aqui ficou mais famoso por causa da filosofia que brota nesse lugar. Como eu falei também no programa anterior, por aqui passaram Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenon de Eleia, vários outros especialistas estudiosos da filosofia grega, tiveram aqui a sua ascensão, ou pelo menos um capítulo importante da sua vida. A fundação de Atenas, na verdade, ela é uma fundação menos gloriosa do que dizia a mitologia grega, que a Laura já contou para vocês. Você lembra, na mitologia, houve uma competição entre os deuses para dizer quem seria o patrono da cidade, e então Poseidon e Atenas resolveram entrar na disputa. E Atenas acabou ganhando o título de padroeira dessa cidade, que até hoje é estimada pelos gregos e, como eu falei, se tornou a capital desse país. Mas a história menos glamurosa dessa cidade, do povo grego, remete a muito antes da fundação de Atenas, muito antes da construção do Paternon. A fundação desse povo se dá por volta de 2.200 a.C. Nesta época, vários grupos migratórios estavam seguindo para a região do Peloponeso, ou da Grécia, aquela que no futuro se chamaria Grécia na parte continental, e também em vários pontos mais altos da região. Entre esses povos havia, por exemplo, os Aqueus. Então, por volta de 2.000 a.C. aproximadamente, nós temos um período na história da Grécia que é chamado o Período Micênico, porque nessa época houve a hegemonia da cidade de Micenas. Depois a Grécia passou por outros períodos, por outras etapas de desenvolvimento, como, por exemplo, o Período Homérico, quando esses povos que se assentaram na região começaram a ser culturalmente interligados a partir de mitos que contavam a sua origem desde uma perspectiva heroica, desde uma perspectiva sobre-humana, desde uma perspectiva divina. E por que é chamado o Período Homérico? Porque o nome de Homero é aquele que se destaca entre os grandes escritores gregos a produzir ou, pelo menos, deixar relatada para a posteridade a versão ou as versões das mitologias desse povo. É graças a Homero que conhecemos versões fantásticas de histórias de homens que eram semideuses, de divindades que se apaixonavam por seres humanos e assim por diante. E não apenas Homero. A bem da verdade, nós temos também Exíldo, que foi outro escritor grego que escreveu a Teogonia, que era nada mais, nada menos que a Gênese dos Deuses. Isso mesmo que você ouviu. A Gênese ou a origem dos Deuses. Porque, diferente do Deus da Bíblia, os Deuses do Olimpo tiveram um começo. Eles não são os criadores do Universo. Eles são filhos do Universo. Aliás, você ficou interessado em saber como surgiram os Deuses do Olimpo de acordo com a versão dos próprios gregos? Eu vou contar para você. Algumas histórias são melhor contadas quando a gente conta sentado, sem muita pressa. E assim eu vou contar para vocês a história dos Deuses do Olimpo, aquelas divindades que o povo tanto adorava aqui na Grécia Antiga. De acordo com essas lendas, especialmente com os registros de Exíldo, ali você tinha vários Deuses siderais. Na verdade, eles ainda não eram considerados Deuses, mas sim forças siderais. Como, por exemplo, a luz e as trevas, a noite e o dia. E entre esses vários elementos siderais, que só foram divinizados posteriormente, havia Gaia, que depois se tornaria o planeta Terra. Aliás, do nome Gaia, em grego, vem o nome Gê, que significa Terra. Por isso que a gente fala Geografia. É o estudo, a descrição da Terra. Pois bem, continuando o que eu estava dizendo para vocês, Gaia se autofecundou. E quando ela se autofecundou nesta teogonia, nesta origem dos Deuses, ela deu à luz ao seu filho Uranus, que seria o céu. E Uranus, então, cobriu Gaia. E a história vai se tornando cada vez mais interessante, porque, depois de um tempo, Gaia tem uma relação incestuosa com seu próprio filho Uranus. E dessa relação incestuosa, saem três categorias diferentes de filhos ou descendentes de Gaia e Uranus. Os primeiros filhos eram os Titãs, que eram belos, bonitos, formosos, fortes. A segunda geração de filhos foram os Sentimanos, que eram seres com cem braços, e todos os braços tinham facas e navalhas afiadas e muito aço ali. Então, você tinha os Titãs, você tinha os Sentimanos. E a terceira categoria de filhos eram os Ciclopes, ou Cíclopes. Os Cíclopes também eram fortes, mas eram desprovidos de inteligência e tinham um único olho aqui, no meio da testa. Esses três grupos de filhos estavam tentando dominar o cenário e, principalmente, os Titãs causaram muito ciúme em Uranus. O que é que Uranus fez? Para impedir que os seus filhos tomassem o seu lugar, ele fez com que Gaia encarcerasse os seus filhos dentro da sua própria barriga, que seria o interior da Terra. E ali ficaram presos os Titãs, os Sentimanos e os Ciclopes. E uma vez que eles estavam presos ali, Gaia já não estava aguentando mais de tanta dor, de tanta dor, porque os seus filhos estavam ali precisando sair. Até que um dos seus filhos consegue se libertar, luta contra o próprio pai, castra o pai e o tira do poder. Esse que conseguiu a libertação foi Cronos. A partir disso, Cronos liberta os seus irmãos e se torna o dominador de toda a região da Gaia. E Cronos também teve filhos. E entre os filhos de Cronos nasceram aqueles poderosos seres que eram muito formosos. Dentre os filhos que nasceram de Cronos estavam três mulheres e três homens. As mulheres se chamavam Hera, Deméter e Hestia. E os homens, ou melhor, os masculinos, digamos assim, eram Zeus, Poseidon e Hades. Esses seis dominavam toda a região. Mas o velho ciúme que havia dominado o coração de Uranos também dominou o coração de Cronos. E ele, tomado de ira, fez uma coisa diferente. Já que Uranos escondia todos os filhos na barriga de Gaia, ele pensou, eu esconderei os filhos em minha própria barriga. E cada vez que a sua esposa, Réa, dava à luz a um filho, ele mesmo devorava a criança. E assim ele fez com cada um dos cinco primeiros filhos. Mas quando nasceu Zeus, a esposa de Cronos, deu pra ele uma pedra. Ele engoliu a pedra, estava embriagado, não percebeu que era uma pedra e não uma criança. E até a pedra lhe fez mal. Mas aquela criança escapou de ser engolida pelo pai. Zeus, então, foi criado por um dos titãs, que eram seus tios. E depois, a história de família se repete. Zeus começa uma rebelião no Olimpo. Ele pega os titãs para apoiá-lo e ele não apenas tira o poder e a força de Cronos, como liberta os seus cinco irmãos e passa a dominar no alto do Monte Olimpo. Aí você tem os primeiros seis grandes deuses do Olimpo. Zeus, o Supremo, que se casa com Hera, a sua irmã, que também se tornou sua esposa. E junto dele você tem Deméter e tem Héstia, que preferiu deixar o Olimpo para ser adorada junto aos seus adoradores, aqueles que eram seus devotos lá na cidade. E para que não houvesse briga, ele dividiu toda a região com seus irmãos masculinos. Os mares ele deu para Poseidon e o mundo dos mortos para Hades. Assim começaram os deuses do Olimpo. E esses deuses do Olimpo, depois do período homérico, continuaram dominando toda a cultura dos gregos durante o chamado período arcaico. Quando eles queriam explicar alguma coisa, um evento da natureza, sempre recorriam à explicação mitológica. Por exemplo, a Deméter era a deusa da agricultura. Os romanos, depois, vão plagiar toda essa tradição dos gregos e vão dar novos nomes a esses deuses. A Deméter se chamará na literatura romana Ceres, a deusa dos cereais. Daí que vem o nome da palavra cereal. Então, se a agricultura fosse bem, é porque Ceres estava feliz. Se a agricultura fosse mal, é porque Ceres estava infeliz. Então, eles faziam sempre sacrifícios à deusa Ceres, ou melhor, à deusa Deméter, da esperança de que a sua bênção pudesse fazer com que a terra produzisse e desse frutos. Essa explicação mitológica continuou por muito tempo entre os gregos, até que chegou um momento em que alguns elementos tornaram essa explicação mitológica da vida de pouco proveito. Então, veio aquele momento que chamamos de a grande revolução filosófica dos gregos. Mas essa história, eu vou contar numa outra parte aqui da Acrópole. Por volta do VI século a.C., o povo grego estava insatisfeito com a política vigente. Vários monarcas, que em grego rei significa bacileus, estavam se tornando verdadeiros déspotas sobre o povo. Eles comandavam o povo em época de guerra, muitas vezes provocada por capricho pessoal, e usufruíam dos serviços do povo na época de paz, pois o povo trabalhava, plantava para sustentar os seus reis locais. Além disso, houve várias coisas acontecendo no mundo daquela época que provocaram uma verdadeira revolução mental, intelectual, cultural. Entre essas invenções, nós temos a invenção da moeda. Os lídios inventaram a moeda, e esta foi realmente uma forma mais eficaz de levar o comércio para lugares cada vez mais longínquos. A moeda foi uma revolução na época que eu posso comparar, sem medo de exagero, à revolução que estamos tendo hoje com as moedas virtuais. Então agora os comerciantes tinham mais poder na mão, porque eles conseguiam ir para lugares cada vez mais distantes, trazendo produtos de lá, e o poder, é claro, começou a se concentrar na mão desses comerciantes. Além disso, nós tivemos também, além da insatisfação e da invenção da moeda, uma nova forma de enxergar a vida a partir daqueles que começaram a debruçar sobre a visão da natureza e contemplar alternativas para a solução de problemas que não fosse simplesmente uma adaptação das mitologias gregas à realidade local. Eu vou dar um exemplo para você. Lembra que eu falei sobre Deméter, a deusa da agricultura, também chamada de Ceres pelos romanos, que ainda viriam para esse lugar? Muito bem. Na mitologia grega, Deméter tinha uma filha que ela amava a filha, o seu nome, Perséfonis. E certo dia, quando houve uma reunião no Monte Olimpo, Hades, que não era uma pessoa muito agradável, que não era um convidado especial, compareceu ao Monte Olimpo. E quando Hades chegou até o topo da montanha dos deuses, ele se apaixonou pela sobrinha Perséfone, Perséfone, que era filha de Deméter. Ele então raptou Perséfones e a levou para o mundo dos mortos, para o seu próprio reino, onde ele a teria como esposa. Em virtude disso, Deméter então correu pedindo a Zeus que pudesse intervir, retirando do mundo dos mortos a sua filha Perséfones e trazendo-a novamente para o Monte Olimpo. Mas Zeus se recusou a fazer isso porque ele não queria criar uma guerra com seu próprio irmão Hades. Em virtude disso, Deméter arquitetou um plano de vingança contra Zeus. Sendo ela a deusa da agricultura, determinou que enquanto a sua filha não regressasse para o Monte Olimpo, nenhum grão, nenhum fruto jamais nasceria na Terra. Era uma forma de dizer a Zeus, já que você não permite a volta da minha filha, eu farei com que todos os seres humanos morram. Assim, eles vão adorar a seu irmão Hades, lá no mundo dos mortos, lá no inferno. Eu perderei minha filha, mas você perderá os seus adoradores. Houve depois uma solução para o problema em que parte do tempo, Perséfones passava com sua mãe no Monte Olimpo. Outra parte do tempo, ela passava com seu marido, lá no inferno. E com base nessa mitologia, os agricultores explicavam os períodos de alta e de baixa na plantação. Quando a agricultura dava bom resultado, é porque a filha de Deméter estava no Olimpo. Quando a agricultura não dava bom resultado, ou havia um período de escassez e estiagem, é porque a filha de Deméter estava no inferno com o marido, e sua mãe estava irada contra a humanidade. E a partir disso, eles iam explicando os ciclos da natureza. Mas como eu disse, essa explicação já não atendia a todas as expectativas. Um dos primeiros gregos a questionar a explicação mitológica da realidade foi Tales de Mileto. Ele desafiou o culto a Deméter, dizendo ao povo que ele conseguiria plantar e colher em abundância, num lugar que fosse amaldiçoado pela deusa. E sabe como ele fez isso? Ele desviou o curso de um rio e colocou irrigação artificial num terreno baldio. Plantou, colheu, e quando todos vieram perguntar como ele conseguira aquele intento, ele falou, eu não preciso da deusa ou de qualquer deus do Olimpo. Eu preciso apenas conhecer o segredo da natureza. E assim ele fez, ensinando ao povo que o segredo da natureza era a água. Junto com Tales de Mileto, vieram vários outros pensadores da chamada escola jônica. Você tem Anaximandro, Anaximenes, cada um deles buscando, num setor da natureza, a explicação para o segredo, para a chave da realidade. Depois vieram também os pitagóricos, com Pitágoras, e finalmente vem os sofistas. Os sofistas se tornaram um tipo de pensadores gregos que também questionavam que questionavam a mitologia, mas eles também questionavam as escolas anteriores, porque eles diziam que, ao ficar por demais pensando na natureza, eles não tiveram concluído o principal intento da filosofia, que era acabar com a explicação mitológica da realidade. Os sofistas entendiam que se você quisesse mudar o cenário político, social e cultural da Grécia, tinha que começar pela elite. E assim eles o fizeram, sendo os primeiros professores de filosofia a receber salário para ensinar. Eles começaram com os líderes da cidade, oferecendo cursos de como administrar a polis, como criar leis e manter leis, como executar princípios jurídicos. E assim, vários monarcas começaram a pagar os sofistas para ter, por exemplo, um curso que pudesse melhorar a sua oratória. Mas entre os sofistas surgiu um homem que questionou não apenas a escola dos sofistas, mas todo o mundo filosófico. O seu nome, Sócrates. Sócrates recusou receber pagamento para ensinar ao povo a filosofia. Em segundo lugar, ele tirou do seu ensinamento aquela ideia elitista de só falar para os ricos, para os mais poderosos, para os aristocratas. Sócrates conversava com todo mundo na feira, na rua, nos mais diferentes cantos da cidade. E, para piorar a história, era o mais talentoso de todos os sofistas. Qualquer um parava para escutar os ensinamentos de Sócrates. Era um ensinamento, ao mesmo tempo, profundo e simples. Sócrates, por ser filho de uma parteira, chamava todo o seu ensino de maiótica, uma palavra que tem origem justamente no trabalho das parteiras. a maiótica consistia em fazer perguntas ao povo e obter respostas. E, a partir desta resposta, fazer com que todos encontrassem a sua verdadeira origem. Sócrates não teve muito sucesso com a aristocracia e foi acusado de ateísmo, porque ele negava os deuses do Olimpo, e também de apresentar novos deuses e ainda foi chamado de corruptor da juventude. Ele foi condenado a beber cicuta e vários dos seus discípulos fugiram de Atenas com medo de retaliações. Mas um deles resolveu voltar tempos depois para dar continuidade aos ensinos de Sócrates. Quem foi este? Platão, que fundou a Academia. E, depois de Platão, veio Aristóteles, fundando o Liceu com uma nova forma de ensino aristotélico que também dominou o mundo grego. E depois vieram outros como Estoicos, Epicureus, e a filosofia grega foi tão marcante que mesmo quando Roma dominou toda a região com o famoso e poderoso Império Romano, quem ainda dominava a cultura eram os gregos. Tanto que até a religião romana pegava emprestada a mitologia dos gregos para recontá-la numa forma latina, de modo que Zeus virou Júpiter, Deméter virou Ceres, Heráclis virou Hércules, Eros virou Cupido, e a famosa Eneida de Virgílio é nada mais, nada menos que uma versão latina da Odisseia. E assim, até hoje, dizem que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Ao me despedir desse lugar, mil pensamentos passam na minha cabeça. Os gregos foram tão geniais que quando a gente estuda a história da filosofia grega e de todo o pensamento que eles tiveram, nós chamamos isso de o milagre grego. Na verdade, muito da cultura grega só se espalhou pelo mundo graças à atuação de Alexandre Magno, que não era bem grego, ele era macedônico, mas ao espalhar as suas conquistas por quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros, ele levou consigo no bojo da sua própria vivência aquilo que ele aprendeu, a mitologia grega por parte de sua mãe e a filosofia grega por parte de Aristóteles, que foi o seu tutor. A força dessa influência foi tão grande que o grego se tornou a língua universal. Agora você entende por que o Novo Testamento foi escrito em grego, mesmo que a maior parte dos seus escritores fossem judeus. Eles queriam ganhar o mundo para Cristo. Então usaram a língua que praticamente todos pudessem ler, entender e compreender. Aliás, o próprio Cícero, embora fosse um grande pensador latino, dizia, eu tenho que escrever em grego, porque se escrever em latim, somente os romanos irão ler o que eu escrevo. Mas se eu escrever em grego, o mundo inteiro vai conhecer a minha mensagem. E é por isso que Jesus, mesmo falando em aramaico, deixou que os evangelistas traduzissem a sua palavra, o seu discurso, os seus ensinamentos para a língua grega, a fim de ganhar o mundo inteiro para o reino de Cristo. O tempo passou e tudo que temos hoje são apenas ruínas. Esse prédio aqui, por exemplo, o Paternon, ele quase foi destruído no século XVII por causa de uma guerra. Na época, estavam guerreando os venezianos contra o Império Otomano. E alguém teve a infeliz ideia de guardar aqui dentro pólvora, como se fosse um paiol. Essa pólvora explodiu e quase a metade do prédio foi para os ares. Por pouco, nós não teríamos nem algumas colunas restantes para mostrar para vocês hoje. mas estamos aqui ainda, séculos depois. Não há mais Platão, não há mais Aristóteles, nem Sócrates, nem Péricles, que ergueu todo esse monumento aqui em cima na Acrópole. Mas o Evangelho de Jesus de Nazaré, esse ainda continua conosco. Ainda estamos aqui, pregando a mensagem, na esperança que breve Jesus possa voltar para nos levar com Ele para o Reino Celestial. e lá não haverá nem judeu, nem grego, nem brasileiro, nem estrangeiro. Seremos todos cidadãos do Reino de Cristo. E lá não precisaremos nem de uma língua franca como o grego, porque todos falaremos a língua celestial, a língua da Nova Jerusalém. Eu espero sinceramente que você esteja gostando de todo o conteúdo que estamos trazendo aqui nessa série especial, tanto gravada na Turquia como também na Grécia. Você sabe, nós estamos explorando sempre os caminhos dos apóstolos, especialmente Paulo e João. Estou mostrando para você um pouco da cultura da época, o contexto histórico da Bíblia Sagrada, na esperança que você aumente não apenas a sua cultura formal, como também o seu conhecimento da Palavra de Deus. Mas você sabe, a nossa série ainda tem outros episódios para mostrar para você. Então não perca o nosso próximo encontro, porque eu ainda tenho muita história para contar para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto